Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Chujun, estamos hoje para mais um vídeo da série Chujun Fight, e o game de hoje é o Asuka 120%, um jogo bem divertido, mas que muito pouca gente conhece, eu aposto que você nunca ouviu falar. Bom, ele é baseado no mangá de mesmo nome, e que mais ou menos remete a uma coisa como uma guerra, uma luta, um jogo de luta, entre alunos de uma escola, e cada aluna representa mais ou menos uma matéria, ou algum tipo de esporte da escola, que é bem interessante, bem interessante mesmo. Vamos lá conhecer esse game? Vocês estão vendo que o jogo começa com uma abertura, essa abertura em anime é bem longa, não acontece nada muito interessante, mas já está aí, uma abertura em anime é uma coisa bem comum, um jogo de luta, né? Mas vamos ver como é que é o jogo, como é que é a cara dele, vamos ver, é um jogo bem divertido, é um jogo bem legal, eu recomendo que você experimente, ao longo a gente vai falando sobre ele, vamos ver como é que ele é. Vamos embora então. E estamos aí na tela de escolha, como vocês estão vendo, todas as redes são personagens jogáveis. A primeira é a que dá título ao jogo, né? Açúcar, ela parece ser envolvida com química, acho que é química, né? A matéria dela preferida, que ela joga até umas misturas explosivas em cima da gente. Essa já é do vôlei, essa é Karateka, essa é líder de torcida, essa já é ginasta, né? Outra aqui é do beisebol, outra do tênis, né? Essa daqui acho que é da dissecação de sapos, ela é bem engraçada. Vamos jogar com a açúcar mesmo, que é quem eu consegui jogar melhor, né? Vamos lá ver? Vamos embora então. E aí, começou galera, agora é pra valer. Bom, nesse game, a chave é o combo, véi. A chave pra se dar bem aqui é fazer muitos combos. Os personagens tem sempre muitos golpes e vários especiais. Ali vocês estão vendo que tem uma barra, e essa barra, quando ela chega em 100%, você pode executar o especial uma vez. Mas se você esperar mais um pouquinho, e esperar ela fazer 120%, você pode mandar especiais em sequência. Ó, tá vendo? E a melhor coisa é fazer esses especiais em sequência, né? Aqui a gente pode jogar umas químicas aqui, né? Inemiga. Ó. E é muito combo que dá pra fazer, cara. O negócio é não parar de bater na máquina. É constantemente estar batendo. Vamos lá? Mais uma então. Esse jogo já me lembrou também, outros jogos, né? Com a temática, assim, de luta de meninas na escola, né? Tem até um jogo que é até bem famoso, saiu pra Super Nintendo, pra Playstation também. E tem uma temática parecida. Inclusive eu tô pra fazer ele aqui no canal, né? Inclusive ele já rendeu vários jogos, pro Saturno, pro Playstation, pro Super Nintendo. Esse jogo que agora eu não tô lembrando o nome, pra lembrar agora. Mas é um jogo japonês, baseado também em mangá. Ah, caraca. Agora. Agora, magião. Agora. Bomba. Bomba! A última pegou. O negócio é trucidar a máquina ali, cara, no combo. Dá várias magias ao mesmo tempo. Essa menininha é osso, cara. Eu tava perdendo direto pra tela, essa desgraçada. Saí jogando química e na tua cabeça, desgraçada. Eu vou dar muito combo, cara. Toma. Ah, demônio. Vem, só mais um. Ah, maluco. Toma. Só no Rory. Agora, segura aí o... Shinko Hadokei! Outro Shinko Hadokei! Caraca, ela passa por baixo. Demônia. Ah, caraca. Estourou as duas ali. Maneiro. Se não me engano, o jogo que eu me referi, né? Tal do Ava Advanced VG. Alguma coisa assim, né? Também é só de luta de meninas, também. Mas, cara, sinceramente. Já joguei vários jogos dessa série. Nenhum deles, pra mim, nenhum deles presta, né, cara? Ao contrário de Açúcar. Açúcar é bem legal, cara. Caraca. Toma. Itzu! Toma. Caraca. Pegou. Agora, segura aí. Tem muitos golpes e muitos combos aqui. E tem umas técnicas aqui mais avançadas, de combo aéreo, de defesas avançadas aqui, que eu só faço na sorte, cara. Porque todo manual que eu vi desse jogo aqui, tava tudo escrito em japonês, né? E os facts, né? Que a gente acha por aí, escrito em inglês. Caraca, mulher, demônia. Para de bater, não. São muito confusos, né? Pra você entender ali os comandos. Isso. Agora. Mais um. Agora. Especial. Ah, pegou. Ah, miserável, cara. Caraca, olha o combo dela. E ela vai mandando em sequência, maluco. Oh, caraca. Esse Gigana Sok. Esse game, ele tem dois jogos. Inclusive, ele tem mais um jogo também pro Saturno. Só que, se não me engano, esse segundo jogo que saiu, ele não tem modo pra jogar assim, né? Seria o modo arcade, né? Ele só tem o modo versus mesmo, né? Se não me engano, é a edição limitada desse jogo que saiu, né? É bem uma continuação, uma edição limitada desse jogo que tem até onde eu sei mais personagens. Mas, se não me engano, ele não tem o modo arcade. Esse é o modo que a gente tá jogando aqui, né? Então, pra quem gosta de jogar aí, contra a máquina, realmente... Caraca, ó. Menino do vôlei. Caraca, muito forte a mulher. Impressionante que a máquina não para de bater nu, velho. É muito covarde, cara. É muita apelação. Pô, eu mandei logo, cara. Nem esperei a ser 120% não. Mandei 100% logo e eu joguei. O legal desse jogo, que é o contrário do Advance of Virginia, essa série que tem pra vários consoles, desde o Super Nintendo até o Playstation, é que a jogabilidade desse aqui é muito boa, cara. O Advance of Virginia é muito ruim a jogabilidade, né, cara? Uma ausência de combos. Uma jogabilidade muito travada, né? E qualquer hora dessa eu vou trazer. Acho que é a melhor inversãozinha que saiu que foi a do Playstation, né? A do Play 1. Mas mesmo assim é um jogo que... Sinceramente, não acrescenta em nada aí. E ao contrário desse aqui, que é um jogo divertido pra você conhecer. Ah, cara! Vem cá. O negócio é isso aí, jogar magia no alto e depois dar um Rory quando ela vier. Ah! Caraco! O problema é que a máquina não para de bater, né? E ela encheu o poder ali, irmão? Mandei logo, cara. Nem esperei enchei 120% não. Ah, tá aí. Essa aí, pelo que vista, né? É a atleta de luta livre da escola, né? Vai ver que essa aí é o zanguete do jogo, né? Deve ser vários agarrões essa garota aí. Ó, o que que eu falei? Ah! Caraco! É muita técnica, cara, que eu não sei o que fazer. Toma! Agora foi eu que eu agarrei. Caraca! Às vezes elas escapam do Rory ali e já vem em cima, mano! Toma! Ah! Caraca, passou por dentro o demônio! Caraco! A mulher me agarrou durante o especial, cara. Desgraçada, cara. Ah! Caô, mano! Cadê o Rory? Vai disputando ali o Rory até ver quem vai ganhar. Maneiro! Vê que o jogo é bem rápido. Outra coisa é que esse jogo também não faz uso de nenhum tipo de cartucho, né? Então você pode curtir ele diretamente no seu Saturno. Você pode curtir que ele seja chaveado, né? Pra jogar jogos da região japonesa. Também que não é muito difícil, né? Fazer um backup aí, né? De Saturno mudando a região dele. É só buscar aí a ferramenta do Saturno de conversão de região aí. O Rory é um patcher, né? Saturno. É bem útil. Uhul! Segura, maninha. Ah, ela veio, mano. Ela veio tentando disputar com a magia ali, mano. Dando um soco na magia. Desgraçada, mano. O que falta um pouquinho no jogo, de repente, é um pouco mais de animação no cenário. Vê que as pessoas tudo paradas, né? Um pouco sem animação, né? Ele peca um pouquinho nesse detalhe. Caraca, a mulher passou por dentro da magia especial, cara. Ali, cara! Ai, roubado é pouco, irmão. Ah, maluco, ela disputou o último hit. Segura aí. Segura que é teu. Segura que é teu. Segura pra tu. Segura que eu não quero. Ah! Caraca! Pega! Outro! Outra coisa legal é que o jogo tem transparências reais aí no Saturno, né? Isso é uma coisa não muito comum. A gente fala isso porque tem uma galerinha que insiste em falar que o Saturno não pode fazer transparência, né? Sendo que a gente tem vários jogos aí que tem transparências reais, né? Sem ser aquela Indie Free, né? Aquela fajuta, né? A transparência meio fajuta, né? Que é feita com pixels vazados. O Saturno pode fazer os dois tipos de transparência. Tudo depende de quem está produzindo o jogo, né? Querer usar as capacidades do console. Toma, segura. Maldita, cara! A mulher parece até a Kazumi toda, né? Do Art of Fight. Caraca, eu não desbolo, não? É assim mesmo? Pega! Caraca, ganhei na cagada total agora, mano. Na cagada total, ela está tomando um couro baiano ali no canto. Ela parece a Kazumi, não parece? Do Art of Fight, do King of Fighters. Filha do todo. Todo ruim. Toma, mais uma magia. Toma aqui na cabeça. Ah! Tem um lance de dois pulos aqui também, ó. Estilo. O jogo de luta da Capcom. Da série Versus, né? Ah, desgraça. O Rora aqui é estranho porque é dois toques pra baixo e o botão, né? Você só usa três botões nesse jogo. Tem uma jogabilidade bem simples, né? Ele só usa três botões. É um fraco, um forte e um especial. Ah! Mais ou menos parecido com o esquema do Pocket Fighter. É o mais parecido com o que eu posso falar, né? Da dinâmica dos botões aqui desse jogo. Bom, é um jogo que eu recomendo. Se você gosta de jogos de luta, está afim de alguma coisa diferente, né? Ou não tem o cartucho de RAM e quer jogar alguma coisa no Saturno nova e diferente, né? É uma boa recomendação. Açúcar 120% aí. Eu te recomendo. Oh! Toma. Segura. Caraca, ó. Já bem que vai ser osso. Oh, ganhei, maluco. Isso é um homem ou uma mulher? Ainda não consegui entender. Uma mulher, não está de saia? Está com vestidão? Pera, por favor. Caraca! Ela tem magia igual a minha. Parece o meu clone. Ah, caô, maluco. Eu sei que tinha matado ela, cara. Engraçada. Engraçada. Ah! 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 caraca, ela é muito chata essa magia ela pula sempre, o que pega é a do chão mesmo matei mano, a sorte vamos lá, a garotinha do beisebol agora segura essa daqui então, você é do beisebol? vem cá, segura aqui então segura aí, vou arremessar a bola caraca lembro um pouco também, mal comparando com rival school rival school também tinha esse lance de briga de estudantes também caraca, pancadão que ela deu caraca ah mulher caraca é possível você perder, maluco a mulher me prensou no canto ali que engraçada, maluco caraca jogo do açúcar é assim que um amigo meu falava hahaha jogo das menina doce pega ah, encapei desgraçado segura aí segura aí segura essa bola aí segura essa bola aí segura isso aí uuuh, na cara na bola Segura! Essa daí é a judoka, né? Já vi que vai ser osso, hein? Já vi que vai ser osso, maluco. Só pelo estilo dela já vi que vai ser osso. A gente tem que jogar a bomba quase no chão. Pra poder pegar. Vem! Vem neném! Se der, é bom tentar encaixar também. Caraca, mandou um... tinha encurrado o Ken ali do alto também. Segura! Mulher! Que é porque quer acertar aquela magia do alto em mim de qualquer jeito. Não se conforma não, hein? Vamos lá, mais um! Uhu! Toma! Toma, neném! A gente vai disputando combo ali dos hits, maluco! Caraca, agarrou! Engraçado, maluco! Ah! Shin-ku-ha-du-ken! Pega! Vai lá, dá soco nisso aí! Não é boa? Ah! Acabou, maluco! A minha é fraquinha! A dela é fortuna, maluco! Ele não quer me ouvir não, só quer ficar na apelação! Ah, desgracenta! Caraca, eu tava ganhando, maluco! Demônio! Desgraçado! Pega! Mata, por favor! Uhuhuhu! Sou mal! A garota da dissecação de sapo! Ah, demônio! Cachorra! Segura! Ela tem tipo uma mãozinha igual da Shun-li também, né? Só que ao invés de ser com o pé, é com a mão! Isso! Encheu! Agora segura! Shin-ku-a-du-ken! Shin-ku-a-du-ken! Caraca, maluco! O sapo dela, maluco! Dá o especial, mano! Caraca, ali! Churrada de sapo! Ah, não! O sapinho dela roubou, maluco! Ah, sacanagem! Caraca, ela manda o sapo dar o pilão na gente! Safada, mano! Toma, segura! O negócio ficar na apelação? Então toma! Segura aí! Manda o sapinho agora! Manda o sapinho! Cadê o sapinho? 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 Hahahaha! Deixou encher, maluco! Eu vou até o final! Quero nem saber! Quero é ganhar! Caraca, pegou as duas ainda! Eita! A barra não vai esvaziar mais não? Agora eu quero que pegue! Ah, acabou, maluco! Na última! Consegui ganhar, maluco! Ahhhh! Agora a menina do tênis, ó! O negócio não dá mole com ela, mano! Ela vai vir só na raquetada! Hahahaha! Sem... Sem malícia! Ai, caraca! Raquetou, mano! Caraca, mano! Hahahaha! Eu dei... Que counter foi esse louco que eu dei? Huuu! Segura! Tudo teu! Tudo teu! Aqui, rebate isso aqui, ó! Vamos brincar de basquete! É, de tênis! Vamos brincar de tênis! Basquete! Ai, caraca! Acabou minhas bolinhas! Caraca, o especial dela, maluco! Que isso! Caraca, maluco! A bolinha da mulher, maluco! Pra ver essa tela toda! Segundo! Eu ia ganhar ela, cara! Roubalheira, cara! Caraca, a mulher não para não, maluco! Não ensinaram outra coisa pra ela não! Caraco! Maluco, mulher ladra mesmo! Se deixar ela encher ali os 120% já era! Bolinha na cara direta! Ahá! Estava faltando aparecer um personagem ladrão aqui, né? Um golpe mais simples! Ele estava com a barra cheia já! É agora, hein! Pega! Isso! Só de onde? Vai lá! Rebate isso aqui! Tu não joga tênis? Pega! Então rebate isso aqui! Rebate! Rebate neném! Rebate bebê! Hahahaha! Eu apelo mesmo! Quero saber não! E aí? Inesperado! Eu não lembrava, aqui não tinha o último chefe aí nisso aí! Hahahaha! É! Chegamos no final! E com o final do game eu vou me despedindo de vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe seu like! Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também! Não esqueça de dizer pro Tio John que outros jogos de luta você gostaria de ver do Tio John jogando nessa série! É isso aí galera! Eu agradeço também a todos que estão se inscrevendo também no segundo canal do Tio, né? O Retromania! Pra gente poder... É o canal, né? Que o Retromania é o canal de lives do Tio John! Então eu espero que todo mundo que gosta das lives do Tio se inscreva lá também! É isso aí galera! Então nos vemos no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!